Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maqueira e você está aqui no meu canal, o Alerta do Tempo. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, a previsão do tempo tem, previsão de novos temporais, aí para o sul do país, e também um alerta muito grande para a região norte. Vamos lá, vem comigo, vamos ver nas imagens aqui. Então, aí é um modelo GFS, até o dia 21, vocês podem reparar que tem chance de ocorrer tempestades severas na região norte. Então, um alerta máximo, né? Chuva em forte, com acumulados acima de 100 milímetros, mais ou menos, em 5 dias, tá? Então, alguns sistemas estão sendo responsáveis por essa chuva na região norte, como a presença da zona de convergência intertropical, né? A ZICT, a qual ela intensifica, né? Os temporais, pelo Amapá, o norte do Pará, com chuva forte, volumosa, né? O próprio calor, a alta umidade, também associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica em médios níveis, e a circulação dos ventos em alta atmosfera espalham chuvas muito fortes e convictivas sobre o Amazonas, o Acre, o Pará. Só pra vocês terem uma ideia, na região de Manaus, os volumes podem variar até um pouco mais de 100 milímetros, mais ou menos, até o dia 21. Então, temporais, assim, com volumes expressivos, trovoadas, né? E também, desde a presente data até o sabadão aí, tá? Quando começa a perder um pouco de força ali no Amazonas, no Acre, com ainda chances se mantendo no Pará, e um aumento até no Tocantins. Então, os estados de Rondônia e Roraima vão receber, assim, pouca chuva, tá? O Calarão predominando também nessas áreas. Agora, a região sul, tá? A região sul pode ter a ocorrência de novos temporais. Vocês, é... Vocês estão vendo aqui, ó... Deixa eu colocar aqui o da região sul. Né? Então, vocês estão vendo aí que pode ter a ocorrência de novos temporais. Tá? Isso aí foi rodado na presente data, dia 18. Né? Vocês podem ver que a chuva é bem assim... Ah, tá parecendo espalhada, né? Tem vários pontinhos. Pois é. Então, tem esse alerta também de novos temporais esperados no sul do Brasil. Desde hoje para os próximos dias também. Tá? Então, são tempestades isoladas, tá? Com uma severidade muito, assim, marcante. E também, às vezes com possibilidade de chuva intensa num curto período. Vendo avais, queda de granizo. Como aconteceu até recentemente na querida Xancherê, tá? Que foi praticamente uma chamada micro explosão. Mas, é... Então, nós temos também uma massa muito quente, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro aqui também vai receber esses temporais. Eu já alertei isso para vocês a respeito do sudeste aqui. Quando eu falei de Minas. Agora, entre a quarta e prosseguindo, pode ter Santa Catarina, Paraná, né? Aquela chuva localizada, forte, um tempo severo, né? Então, o risco de temporais, mesmo sendo isolado, né? Pegando Santa Catarina, Paraná também, né? O Norte Gaúcho. Vai ser complicado, tá? Vai ser complicado, né? Um fenômeno severo, tá? Mesmo localizado. Agora, muitos podem perguntar, é possível estabelecer quais cidades, né? A minha cidadezinha ali, etc. Não tem, gente. Às vezes as pessoas chegam e perguntam, né? Por quê? Vai depender muito das condições que vai estar a atmosfera naquele momento. Agora, o que que acontece? Quando é realizada, né? Aqui no canal, a previsão do tempo, vocês têm que entender que a gente trabalha o quê? Com a parte da modelagem para o dia seguinte, né? Para 72 horas. Então, você tem justamente o que que mostra ali? As condições que vão estar a atmosfera, né? A previsão, né? Melhor dizendo, a previsão que vai estar a atmosfera naquele momento, tá? Então, como é que se formam os temporais, né? Como é que vai estar a atmosfera? Ela vai estar propícia, tá? Porque vai ter muita umidade, né? Uma umidade elevada, temperatura muito alta, tá? Então, temporais isolados, chuva torrencial, né? E vem geralmente a tarde e a noite, que é justamente quando se formam nuvens de grande desenvolvimento vertical pelo aquecimento diurno, que gera movimentos convectivos, né? O ar ascendente na atmosfera. Então, essa convecção gera as nuvens pesadas, né? As cúmulos, as cúmulos, as torres cúmulos, que vão causar temporais localizadas e, não raro, às vezes, muitíssimo isolados, tá? Então, é isso que é demonstrado nas imagens e que eu coloco aqui diariamente, né? Canal Utilidade Pública com esses alertas, tá? Pra todos vocês. E se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana. E quem puder, deixa eu voltar aqui, realizar a sua colaboração, o link já está na descrição. E inscrevam-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, tá certo? Um forte abraço. Fique na paz. Um excelente dia.